Bom, e sobre os naipes, a gente não precisa passar muito detalhado sobre eles, porque eles não aparecem tanto no baralho cigano. E dependendo do tarot, eles aparecem ali meio que escondidos. Mas alguns tarots, eles aparecem de forma muito relevante. O importante é entender que o naipe, ele representa um elemento. Então, nós temos quatro naipe, um naipe para cada elemento. E aí, o primeiro que aparece aqui é o naipe de ouros. O naipe de ouros representa o elemento terra. Você, Melani, quando ouve terra, você pensa no quê? O elemento terra, quando a gente fala de magia. Na natureza. Na natureza. Antes de uma árvore, em Pachamama. Em Pachamama, no planeta. É, o elemento terra, ele fala sobre o mundo físico, basicamente. E aí, tem tudo isso que você falou. Mas ele também é muito usado para... Ele é o ouros, o naipe de ouros, ele fala muito sobre financeiro. Então, muitas vezes, não todas as vezes, é claro, mas muitas vezes que aparece o naipe de ouros numa tiragem, está falando sobre financeiro. Interessante, eu me lembrei da última tiragem que a Isa fez para mim. Parecia que só tinha um naipe de ouros no baralho. Está aí, tipo, todos, assim. Muito legal. E aí, a gente tem espadas, que é água. O água, ele é emoções. Então, sempre quando a gente fala sobre elemento água, a gente está falando sobre emoções. Então, quando cai alguma carta de espadas, está falando alguma coisa sobre o nosso lado emocional. Espada é ar. Quer chutar um ar, Miller? O que você acha que é? Não, não faço ideia. Ar seria a energia espiritual? Também. Já é bem mais sutil, né? Se comparado com terra. E terra e água. O ar seria um intermediário ali entre o espiritual e a terra. Isso são os pensamentos. Então, o ar sempre está falando sobre pensamentos, comunicação. São energias mais sutis, que não são tangíveis, né? Não é um material. Mas ainda não chega a ser um espiritual. Então, seria uma coisa meio intermediária. Então, o ar, ele geralmente fala sobre mental. Mas é uma coisa quase espiritual ali. Então, uma coisa já mais inteligível. E aí, tem o fogo que realmente é espiritual. Está falando sobre conexão espiritual, religiosidade. Aí, coloca como criação, vontade, inspiração, iniciativa. Então, são essas coisas que vêm mais do espírito, né? Então, o fogo, o elemento paus, é espiritual. Aqui tem um pouquinho sobre as entidades ciganas, né? Aqui já entra um pouco de Umbanda. As entidades ciganas, elas não são no primeiro momento da Umbanda, né? Quando ela foi criada. Elas estão surgindo, né? E aí, tem alguns terreiros, porque existem terreiros e terreiros, né? Tendas e tendas. E tem alguns terreiros que ainda não reconhecem como um grupo sólido, assim, né? Como tem os Exus, as Pumbadiras. E aí, colocam as ciganas como Pumbadiras ciganas. Como se fosse só um complemento, né? E já alguns outros terreiros têm dias para os ciganos, têm festividades para os ciganos. Coisas bem separadas. Mas é uma energia que está chegando na Umbanda já há vários anos, né? Mas é recente. Relativamente recente, pelo menos. Eu achei interessante você falar dos naipes. Porque em algumas tiragens que fizeram para mim, a pessoa falava, tipo, eu já ouviu a pessoa falar, nossa, mas você perguntou sobre financeiro e apareceu um sobre amor. E aí, eu ficava assim, mas como assim, né? Como uma pessoa sabe? E aí, você falou sobre os naipes, assim. Então, agora eu me entendi que a maioria das cartas eram relacionadas a isso, né? Acho que era de copas, né? É, as copas também falam sobre amor. Sim, tem isso, sim. E às vezes é porque a gente tem uma questão financeira, quando todas as áreas da vida se comunicam, ali são interligadas, às vezes a nossa questão financeira, ela está bloqueada por uma questão amorosa, né? Ou de relacionamento, ou de família. E aí, a gente acha que a solução está no financeiro, quando na verdade está no amoroso, está no espiritual. Isso é interessante mesmo, faz bastante. Está dando um pouco de ar, como eu disse. É, vou achar aqui. Aí, ver se melhora. Essa daí que aparece na imagem é a Santa Sara. A Santa Sara, ela é colocada como a padroeira dos ciganos, né? Então, a Santa Sara, ela aparece em vários elementos. E eu esqueci qual é a história da Santa Sara. Mas ela aparece em vários elementos. Ela aparece na mitologia cigana. E ela está bastante presente. Você lembra, Isa, a história da Santa Sara? Não sei qual que é uma. Vem falar aqui, Isa. Vem, vem. Vem falar aqui. A Isa vai vir contar. Continua a história da Santa Sara. Então, uma das versões contada, relacionada a Umbanda mesmo, onde alguns escravos navegantes, eles foram para o mar. Eu não me lembro muito bem se eles foram pescar ou se eles estavam fugindo. O fato é que eles pediam por um milagre e pediam por um auxílio. E eles queriam prestar culto a uma divindade que eles pudessem, que pudesse tanto representar eles como eles pudessem colocar ali e não ser recriminados. Porque as divindades cultuadas pelos escravos sempre eram muito rechaçadas. Principalmente pelos cristãos católicos. Então, eles precisavam, eles tinham essa necessidade de prestar um culto, de contar com uma adjutora, com uma auxiliadora ou auxiliador. E eles foram para o mar e eles pediram por um milagre. E eles obtiveram esse milagre que foi o seguinte. Eu acho que foi isso mesmo. Eles foram pescar e eles foram pedir para Iemanjá. Que mandasse os peixes. E nesse dia eles conseguiram fazer uma boa pesca. E junto, nas redes, veio uma imagem de Santa Sara. Que eles não conheciam. E aí veio essa imagem. Então, a partir dali, como veio junto o milagre, vamos dizer assim. Que foram os peixes que vieram junto. E tiveram outras coisas que começaram a acontecer. Outros milagres. Porque o pessoal que ficou ali na aldeia, rezando. Cada um por cura. Ou enfim, cada um tinha um propósito ali. Nesse mesmo dia começaram a obter os seus milagres. E dizem que quando eles entraram com a santa dentro da aldeia, muitos outros milagres começaram a acontecer. Muitas coisas que eles já vinham pedindo começaram a acontecer. E muitos enfermos sararam. As mulheres que estavam com dificuldades para dar a luz. Elas começaram a entrar em trabalho de parto mais facilmente. E ela trouxe clareza para eles. É o que eles viram que ela trouxe clareza. Trouxe direcionamento do que fazer. E é o que eles tinham pedido. E desde então começaram a cultuá-la. Como sabiam que não era da egrégora deles. Que não era alguém que eles tivessem o hábito de prestar culto. Mas ficou lá dentro. E dentro da Umbanda é essa história de Santa Sara. Santa Sara tem um outro nome. Que é Santa Sara Kali. Ou Kali. E Kali simboliza o quê? A sombra. Algumas traduções dizem que é por ela ser negra. Então ficou Santa Sara Kali. Porque Kali simboliza isso. O negro, o escuro, o sombrio. Mas na verdade, esse simbolismo é muito mais profundo. Santa Sara Kali simboliza aquela que traz a luz. Aquela que veio das profundezas trazendo luz. Trazendo direcionamento. E foi isso que aqueles navegantes tiveram. Direcionamento. Tem algumas vertentes que dizem que eles estavam... Algumas versões dizem que eles estavam perdidos. Não conseguiam voltar. E aí eles pediram orientação do caminho de volta. E nisso, um deles caía no mar. E alguma coisa se enroscava nele. Algumas redes se enroscaram nele. E quando ele puxou as redes para se desenroscar. Aí tinha lá a imagem de Santa Sara. E quando eles olharam, eles já não estavam mais seguindo o caminho que eles estavam. Eles estavam no caminho certo. No caminho que eles deviam percorrer. Essa é também uma das versões. Mas tem muitas outras versões. E cada um conta... É igual a história de pescador. Cada um aumenta ou inventa alguma coisa. E quando vai de boca em boca, a gente sabe que isso se modifica. Mas o fato, uma coisa que ninguém discorda, é que ela foi encontrada no mar. E foi num momento de aflição de alguém. Foi num momento difícil de alguém. E quando ela foi encontrada, veio a solução desse momento difícil. Veio ali o alívio para esse momento difícil. Isso é algo que ninguém discorda. É super interessante a história dela. Ela faz muito sentido para mim. Então, a gente sabe que entre os ciganos tem outras histórias. Outras referências. Mas aí já é outra coisa. Na Umbanda, ela chegou muito recente. E entre os ciganos, ela já era cultuada há muito tempo. A gente também não tem muito acesso à cultura cigana. Amplamente divulgada. O Umbanda, eu acho que tem muito mais do que os ciganos. Sim, tem muito mais. Porque os ciganos, eles têm uma... A cultura deles, na verdade, ela é muito miscigenada. De acordo com cada região por onde eles passaram. Eles foram agregando um pouco. Mas eu acredito que Santa Sara Kali, ela na verdade foi uma personificação da própria Kali. E mais cristianizada, vamos dizer assim. Porque o cristianismo sempre se envolveu em tudo referente à religião. Então, eu acredito que Santa Sara Kali apareceu, surgiu. Porque teve ali toda aquela miscigenação de cultura dentro da Índia. Quando os ciganos passaram por lá. E eles foram adotando. E eu acho que a imagem de Kali em si era muito agressiva. Eles precisavam da energia. Porque eles precisavam se manter. Eles precisavam combater aqueles que queriam combater eles. Mas a imagem de Kali era muito agressiva. Então, eles trouxeram uma imagem mais cristianizada que virou Santa Sara. E aí virou Santa Sara Kali. Eu acredito que tenha sido isso. Que na verdade é a própria Kali que teve a sua imagem cristianizada. Para ser mais aceitável socialmente. Entendeu? Faz muito sentido. Os cristãos, eles têm que pôr a mão em tudo. E fazer o povo mudar a cultura. Igual a associação dos santos católicos com os santos do Candomblé e Umbanda. Isso também aconteceu. Então, a gente vê isso muito em muitas culturas. E eu acredito que a cultura dos ciganos não fugiu disso. Porque os ciganos... Eu conversei uma vez com uma cigana. E ela me disse que eles não têm exatamente divindades que eles cultuem. Assim, específicas. Ela disse que eles têm a fé deles. E que essa fé foi muito cristianizada. Tanto que eles acreditam nos santos católicos. Eles acreditam. Eles acreditam em tudo que existe. Kali, Ganesha, Rosa Mística, Jesus Cristo. Cada um tem a sua fé. E prestam seus cultos àquilo que é de sua fé. Mas eles sempre têm um padroeiro. Dentro de cada clã, eles têm ali um padroeiro. E geralmente é Santa Sara. Mas ela me falou que eles podem ter outros também padroeiros. Tem uns que têm Nossa Senhora Aparecida. São os mais cristianizados que eles têm como padroeiros. Tanto que eles acreditam muito na coisa do vencimento. Na coisa da reza. Eles acreditam. Tem uns que os símbolos são os terços. Os terços católicos. Muitos deles carregam isso como terço. Mas tem outros que não. Tem outros que só têm a questão da cultura mesmo. Mas é isso. O que prevalece, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos. É Santa Sara Kali. Mas a gente entende que em outros fora. Eles têm outras crenças. Eles acreditam em outras divindades. Mas não é aquela coisa de adoração. Eles têm uma fé. E a fé deles, cada um tem a sua. Acredita no que quiser. Entendeu? Nisso eles são muito abertos. É que geralmente é de família. Então vai. Se eu cultuo Santa Sara Kali. E aí meus filhos vão cultuar também. Porque eles atenderam a cultuar comigo. Entendeu? É mais ou menos isso. É meio de geração. É meio de cultura mesmo. Só que aí, de repente, eu resolvo que eu não vou cultuar Santa Sara igual os meus pais. E quero cultuar outra coisa e tá de boas. Entendeu? Ressaltando que não vale pra todos. Cada clã tem ali as suas peculiaridades. Mas a maioria é assim mesmo. É livre pra cultuar o que quiser. Entendi. É muito interessante saber que não é algo regado. Não, não é. Eu acho que tem uns que são mais tradicionais. Mas não tem essa regra não de que tem que cultuar. Até porque cigano não é uma religião, né? São povos. Sim. Sim. Como muitos povos de outras culturas. O que eu sei é que eles acreditam muito na força da natureza. Isso eles acreditam muito. Nas forças da natureza. Nas forças sobrenaturais. Que às vezes nem eles mesmos explicam ou entendem. Mas eles acreditam muito nas forças espirituais. Nas forças da natureza. É uma coisa que eles têm muito, assim. E é isso. Então, Isa. Sobre Santa Sara é só. E aí a gente entra aqui nos planos de existência. Eu vou falar rapidinho. Porque é uma parada muito complexa. E talvez não seja tão relevante. Mas o que é isso? Esse daqui. Esse plano de existência é um modelo. Pra explicar o universo. Assim como a gente tem os quatro elementos. Também é um modelo que explica o universo. Matéria e tudo mais. A gente tem lá os sete corpos astrais. Sete planos. Sete planos. E aí a gente tem esse daí. Sete planos de existência. Que é assim o nome do outro. Mas enfim. Sete corpos astrais. Também é outro modelo. Esse daqui é um modelo. E esse modelo aqui é do Teta Hilli. Você já ouviu falar aí Teta Hilli? Qual o nome? Teta Hilli. Esse nome aqui. Eu acredito que isso. De forma superficial. A palavra é diferente. Mas eu não vejo o alfundo. O que significa que eu quero. Explicando bem por alto. Teta Hilli. O nome. Ele já. Ele já fala tudo. Assim. Hilli é cura. E Teta é o estado de. É o estado da mente. Que no sono profundo a gente fica em delta. Ele tem o alfa também. Que é um soninho. Mas não é sono. E o Teta seria uma coisa entre sono profundo. E relaxamento. Que é o alfa. Então é o sono, mas não é profundo. E aí o Teta Hilli consiste em levar a pessoa para esse estado de consciência. Que é de sono. E ali fazer algumas afirmações. E ali trabalhar. Trabalhar uma questão de cura. Que é o Hilli. É cura. E o Teta Hilli seria como. Resumindo muito a coisa. Resumindo muitíssimo. Ele seria tipo. Você fazer afirmações. Fazer uma oração. No estado de sono. Mas é uma técnica extremamente poderosa. Faz limpeza de imprensas. E faz muita coisa. O que eu acho mais legal do Teta Hilli. É esse modelo. Que é o modelo. Dos sete planos de existência. No primeiro plano. Ele coloca o Elos. A moça que criou. A Havaiana. Ela coloca como plano mineral. Que é um plano dos minerais mesmo. Ele coloca o cristal. Mas também as rochas. A terra como elemento. Então é uma coisa totalmente física. Então aqui seriam os átomos por si só. E aí o vegetal é quando. Os átomos de carbono começam a ter uma estrutura. E começam a ganhar a vida. E aí. Começa a ter um pouco mais de movimento. Digamos assim. Mas ainda é bastante estático. E aí a gente tem o plano. Está errado aqui. O plano animal. Não é o vegetal. O plano animal. É quando realmente tem movimento. Aí começa a sentir emoções. E coisas. E aqui. Nesse modelo de planos. Você vai passando de passos. Então a coisa de primeiro. Começa no mineral. Depois vai no vegetal. E vai subindo. E aí depois disso. O homem já apareceria aqui. No plano animal. Então o homem está contido no plano animal. E depois disso. Tem o plano dos ancestrais. Que em outras culturas. É visto como o plano do espiritual. É onde vão as pessoas. Quando elas morrem. Elas vão para esse plano dos ancestrais. E aí tem o plano dos anjos. Esse é o plano acima do espiritual. É um plano um pouco mais elevado. É um plano onde estaria Jesus. E Buda. E tudo mais. Essa foto é bastante relevante. Porque você vê que tem um anjo. Com uma asa branca. E um anjo com uma asa preta. Então aqui. Apesar de ser um plano muito mais alto. Ainda tem a questão da dualidade. De bem e mal. Então aqui você acha. Por exemplo. A cura de Miguel. E o dragão dele. O dragão dele. Digamos assim. É o dragão. Ainda tem entidades. Ainda tem bom e mal. E depois disso. A gente tem o plano das nens. Onde não existe mais egos. Então não existe mais entidades. Não tem seres. São só as nens. As nens de vida. Tipo o magnetismo. Lei da gravidade. E todas as nens que regem o universo. Aí também tem a lei do tempo. E depois disso. Tem o sétimo plano. Que é a unidade. E os lugares colocados com o átimo. De que você já ouviu essa palavra. Não. Mas isso daqui seria o átimo. É a unidade. É o próprio Deus. E tudo está contido aí no sétimo plano. É aquela figura que a gente vê aqui. Seria o todo. É o sétimo plano. Por que eu trouxe isso nessa apostila? Quando a gente fala de baralho cigano. A gente em geral. Tem um canal principal. E uma forma que a gente possa de trabalhar. Mas dá para ver que. Talvez não dê para ver. Mas eu sinto. Que a gente tem. A gente puxa a informação de um desses planos. Eu gosto muito de trabalhar com o sexto e o sétimo plano. Que é as leis. E a fonte. A fonte de tudo. Quando a gente fala de intuição. Ela geralmente vem do sétimo plano. A intuição. Que vem do nosso átimo. Do nosso ser. Mas ela também pode vir do nosso eu superior. E o eu superior estaria nesse plano aqui. Eu gosto de trabalhar com as leis também. Às vezes é porque eu tenho um ambiente muito lógico. Então quando eu estou tirando o baralho cigano. Através de lógica. Eu consigo adivinhar coisas. Mas a informação vem daqui. Isso é relevante. Na minha opinião. Porque aqui mostra que. Tudo faz parte do todo. Então não tem o jeito certo de tirar as cartas. De onde vem a intuição. Ela pode vir de um ancestral. Que aí. É aqui. O quarto plano. E essa coisa de um ancestral. Ela vem muito por liagem. De repente uma pessoa. Ela nasce. Numa liagem. E tipo. Aprende com a mãe. Ou aprende com a avó. E aí a avó depois de morrer. Ela continua ajudando. E aí ela está nesse plano aqui. Mas às vezes. Vem de um orixá. Vem de um mestre. Vem de uma entidade. De um mestre. Ou pode vir direto da fonte. E é importante. Entender também. Que a informação pode vir de qualquer lugar. Aquela intuição. E está tudo certo. Tem gente. Eu já fui muito cobrado. Cobrado. Já me perguntaram muito. Qual que é a entidade que você trabalha. Ou qual é o orixá que você trabalha. Eu não trabalho com nenhum. Porque eu trabalho aqui no sexto e no sétimo. Onde isso já não existe mais. Mas tudo está contido no todo. Então não tem jeito errado. Se uma pessoa trabalha com uma entidade. Ok. Eu trabalho com uma entidade. Não faz diferença nenhuma. Mas as pessoas. Algumas pessoas ligam muito. Uma coisa a outra. Eu preciso ter uma entidade. Eu preciso trabalhar com uma gira. Uma cigana. Mas não faz diferença. Parece confuso na primeira vista. Não. Parece bem óbvio. Uma das coisas interessantes. É isso aqui. Da minha opinião. Esse é o sexto plano. Não. Esse é o quinto plano. Aqui a gente tem Jesus. Tem Buda. Também os arcanjos. E aqueles seres mais elevados. Os deuses. Eles estão nesse plano. De acordo com esse modelo. E aí a gente pensa que nesse plano. Onde está Jesus. Onde está Buda. Só tem coisa linda. Só tem coisa maravilhosa. Mas as sombras. Elas estão no mesmo nível. Em todos os níveis. Ou melhor. Nesse nível. Com todas as facetas. Você tem um lado luz. E um lado sombra. Então tem o Jesus. E tem o equivalente de Jesus. Que vai para o lado sombra. Mas isso não quer dizer muita coisa. Porque é só uma dualidade. E aqui a gente ainda tem ego. E depois disso aqui. Já não existe mais ego. Já não tem mais uma entidade. Uma pessoa. E de uma forma ou de outra. Todos nós estamos em todos os planos. Mas não como ego. Com ego só até o sexto plano. O sexto plano. Visto aqui dá um curso separado. Eu sei muita coisa para você falar disso. Mas beleza. Dúvidas até aqui. Eu estou tranquila. Está tranquila? Lisa, posso tomar essa água? Você fez coisas. Está liberado. Mediunidade intuitiva. Quando você ouve isso. Você pensa em que? O que mudaria? Ah, como você falou mesmo. Intuição. Algo que vem. Não só vem. É o que acontece. Sim. Exatamente. Essa é a melhor definição. Uma coisa que vem. Uma informação que vem. Mediunidade intuitiva. É um termo que Allan Kardec criou. Isso aparece primeiro nos livros dos médios. E ali ele começa o esforço de discriminar no sentido de discernir, de dissecar uma coisa mais científica, de separar mesmo. De falar isso daqui é uma coisa, isso daqui é outra coisa. Ele pega essa visão mais científica e traz para a mediunidade. E aí ele traz essa coisa da mediunidade. Ele cria essa coisa da mediunidade intuitiva. E aí ele separa isso de clarividência, separa de clarividência, de clarividição. E ele vai separando ali a mediunidade intuitiva. É a mediunidade que está mais presente em todo mundo. Todo mundo tem todas. Mas a intuitiva, ela é mais presente nas pessoas. Basicamente todo mundo tem. Só que a gente não consegue discernir muito bem. Porque é uma coisa que vem da gente, um pensamento, às vezes uma emoção. E só que não vem escrito lá o remetente. Da onde está vindo essa informação, ela só aparece. E às vezes parece que é um pensamento nosso, que é uma ideia nossa. Quando na verdade a gente está recebendo alguma coisa do astral, alguma coisa de um outro espírito, alguma coisa assim. Então isso pode vir através de um pensamento, como eu falei, de uma emoção. Mas também pode vir de uma sensação do corpo. Pode vir, sei lá, de você ver um número aleatório. Que não é aleatório, mas você ver um número específico. E sentir algo daquilo. E entender alguma coisa com aquilo. Pode vir por várias fontes. Mas basicamente a mediunidade intuitiva é você, através da intuição, você receber alguma informação externa. E ela é relevante para um barato cigano. Porque é o principal mecanismo, na minha opinião. Tem lá a coisa dos símbolos, de você decorar e aprender os significados. Mas o que vale é o que a gente está recebendo, o que a gente sente ali. Porque às vezes você tira uma carta e ela tem ali o significado de livro, do guiazinho. Só que para você, você está sentindo que ela está falando uma mensagem que não é diferente do contexto simbólico. Mas é uma mensagem diferente daquilo que você deu. E o que vale é isso. A energia que a gente sente. As cartas, no final das contas, elas são só, digamos assim, uma amuleta. Uma ferramenta para a gente acessar essas informações. E como a gente não está conseguindo acessar direto, ou pelo menos eu, aí eu uso uma ferramenta externa. Mas a magia acontece através desse canal. Da mediunidade intuitiva. As cartas são só uma ferramenta para a gente ter uma base, um guia disso. São mais como uma amuleta mesmo. Talvez um dia não precisemos de cartas, mas a gente consegue acessar essa informação direto. O que mais? Tem várias coisas falando sobre isso, né? Aí a gente tem sobre passado, presente e futuro. O barato cigano, você acha, Milani, que serve para ver qual desses aí? O futuro. O futuro. Também. Basicamente, como a coisa de tudo acontece simultâneo, teoricamente, dá para ver tudo. Também passado, presente e futuro. Porque tudo isso está ressonando na nossa energia. O nosso passado está ali, está aqui. O meu passado está aqui, da minha energia, da minha aura. Está no meu DNA. E o baralho, ele consegue acessar tudo isso. É que ninguém... Não vou dizer ninguém, mas... A maioria das pessoas, elas não consultam-se com o tarot para saber do passado. Ah, eu quero saber o que aconteceu na minha vida passada. Isso é raro. Mas pode acontecer e é uma ferramenta que dá para ver isso. As pessoas gostam até de, até um pouquinho mais, e aparece um pouco mais de frequência, de entender por que as coisas aconteceram, como aconteceram. E... É um pouco mais complexo isso, né? Mas também aparece. As cartas também mostram. Para ver o presente, eu gosto mais. Porque eu gosto muito de trabalhar com o presente, com a energia que está ali. Que dá para a gente ver na hora se faz sentido e o que precisa ser feito. Então, também dá. O que acontece muito é tipo... O que falando compensa sobre mim? Como está a energia do meu relacionamento? Como está a energia do meu trabalho? Então, também serve para ver como está a energia daquele momento. E também é um relacionamento muito bom para ver o presente. Enquanto a ver o futuro, é tudo aquilo que a gente já falou. O futuro é o que as pessoas mais querem saber. Porque viver é uma parada muito insegura. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sei se não está vivo ou não. E isso traz muitos anseios, muitos medos. E as pessoas querem saber mais sobre o futuro. Mas o futuro é uma coisa totalmente dinâmica. Uma decisão, por menor que pareça, ela pode mudar todo o nosso futuro. Todo o nosso destino. E ela vai realmente mudando. Tudo que a gente faz vai mudando. Se eu decido agora, por terminar, desistir dessa aula e fazer uma outra coisa. Isso pode acarretar em outros processos e começar outras coisas. E aí seria diferente se eu for até o final. com essa aula. Então, qualquer coisinha que a gente faz vai mudando o futuro. E aí, quando a gente faz uma leitura do futuro, a gente não vê o futuro. A gente vê o que se projeta. De acordo com o que a gente tem hoje, o que se projeta lá para frente. Quando a gente fala sobre ler o futuro, essa analogia é muito legal. Do projetor mesmo. Então, o que a gente tem de realidade seria o projetor aqui. E ele emite, ele projeta uma coisa lá na frente. Uma imagem. E aí, a gente pega essa imagem, essa projeção, essa possibilidade do que seria o futuro. De acordo com o que a gente tem hoje. Então, eu também gosto de olhar para o futuro. O que eu preciso para criar uma outra imagem? A gente tem essa imagem aqui, mas eu não quero. Eu quero uma outra imagem. O que eu preciso fazer aqui e agora para projetar uma outra coisa? O futuro é meio complexo, mas resumindo tudo, dá para ver todos os tempos. E eu gosto mais do presente mesmo. Eu acho mais prático. Aqui tem um pouco sobre o mecanismo de como funciona as leituras. Tem um pouco sobre os pensamentos. E é interessante falar que existe essa coisa de telepatia. Só que a gente não faz todo o tempo, todo o dia, pelo menos, as pessoas mais comuns. Não fazemos. Mas a realidade é que o pensamento é uma energia e ele se propaga como uma onda falando de ciência. Só que essa onda não fica só no cérebro. Ela ressoa por toda a eternidade. Ela ressoa no universo. Por isso que tem aquela máxima, que eu acho que é egípcia, que nenhum pensamento fica impune. Então, quando a gente tem um pensamento negativo, a gente vai passar isso para todo o universo. Isso aí fica num lugar, num lugar que não é físico, que são os registros atásticos. E a gente consegue acessar esses registros. E quando a gente está jogando o Maral e Cigando, por vários momentos a gente acessa pensamentos para pegar essas informações, descobrir o que o pessoal sente, o que o pessoal quer. Às vezes é direto, eu consigo acessar o do meu cliente. E às vezes, através do pedido do meu cliente, eu acesso uma outra pessoa. Tipo, ai, meu ex vai voltar e eu acesso lá e vejo quais são as intenções da pessoa. E trago isso de volta, trago isso para o taram, para o baralho. Mas isso vai ficar um pouquinho melhor explicado lá na frente. Bom, aqui, tem alguma pergunta até aqui, Milani? Não, eu não consigo. Antes da gente começar ali, você acha que é possível fazer consultas à distância? Você já recebeu uma consulta à distância, sei lá? Sim. E foi de boa? Foi de boa. Sim, fez muito sentido. Nossa. Aqui tem algumas dicas para consultas à distância. O primeiro que é isso que você falou, é tranquilo, funciona igual. Essa dúvida vem para algumas pessoas, talvez não tenha vindo para você, mas vem para algumas pessoas. E aí tem algumas coisas que podem ajudar na hora da gente fazer uma tiragem à distância. Que, de repente, no decorrer desse curso, a gente consegue fazer alguma coisa. A primeira é o testemunho. Você já ouviu essa palavra, né? Mas o que é isso de remédio? Não consigo pensar em o que exatamente remédio, né? Mas o testemunho não seria a obra falada? Isso é uma boa forma de definir. Uma boa forma. Meio que é, sim. Uma definição um pouco mais técnica, mais prática. É isso. Nome completo e data de nascimento. A gente só precisa que alguém fale isso para a gente, ou escreva, ou qualquer coisa assim. Para a gente acessar a energia da pessoa. O testemunho é um recurso da radiestesia, na verdade. Que a gente usa... Eu sei se foi criado lá. Mas esse termo, testemunho, foi criado lá. A gente usa isso para acessar a energia da pessoa. Então, lá na radiestesia e também na apometria, aparece que todo mundo tem um endereço quântico ou um endereço universal. Depende de de onde você está olhando o mundo, o nome. Mas é como se fosse o endereço de cada um de nós. Esse endereço, ele vem pelo nome completo, data de nascimento. Então, se eu quero acessar a energia de alguém que eu não conheço a pessoa, um dos recursos é pegar o nome completo e a data de nascimento. Através disso, e de mecanismos ocultos e metafísicos, a gente consegue acessar exatamente a energia da pessoa. É como se fosse o endereço mesmo. Quando a gente tem o nome da rua, o número e o CEP, para achar a casa de alguém, a gente usa o nome completo, o nome de batismo e a data de nascimento para encontrar a energia da pessoa. O outro recurso é o mais simples que é a própria memória. A gente acessa a nossa memória da pessoa, que aí a gente consegue acessar a energia da pessoa. Então, você e Milani, que eu conheço, por exemplo, se eu quiser fazer uma tiragem para você, eu não vou te pedir nada, porque eu já te vi, a gente já teve interações no mundo real, fora do online. Então, se eu quiser fazer uma consulta para você, eu só me lembro de você, eu lembro quem é Milani. E aí eu acesso diretamente a sua energia. Tem também a questão da fotografia. Então, eu não conheço a pessoa, eu gosto muito de trabalhar ou com fotografia ou com voz. Então, eu só faço a pessoa, consigo acessar a energia dela. Aí, se eu estou no WhatsApp, eu peço para a pessoa mandar um áudio. Mas a foto é suficiente. A gente coloca aí a foto da pessoa, e aí a gente acessa a energia da pessoa tranquilamente. E aí pode ser uma pessoa que a gente nunca viu na vida, coisas assim. O interessante dessa foto que eu trouxe, também que está escrito, essa pessoa não existe. Sim. Ela realmente não existe. Essa imagem foi feita através de inteligência artificial. E essa pessoa, ela não existe. Simples assim. É muito louco olhar para isso. Tipo, nunca existiu esse cara. Foi feito com inteligência artificial. Eu não sei como seria fazer uma tiragem, dar para uma pessoa essa foto. Falar, ver se essa pessoa está bem. O que sairia disso? Vou fazer essa experiência um dia. Mas pode acontecer também de alguém mandar uma foto errada. E aí a gente acessa a energia errada. Mas no caso de não conhecer a pessoa, a gente pode pegar só uma foto. Outro recurso, eu inventei esse nome. Eu não sei qual é o nome real disso. Mas eu chamo de multtelepática. Às vezes eu estou numa consulta com alguém e ela fala, ah, eu quero saber de fulano. Aí eu não conheço fulano, não tenho o nome completo e não quero parar a consulta para pegar uma foto de fulano. O que eu faço? Eu peço para a cliente que tem a memória, tem uma conexão com essa pessoa, ela pensar nessa pessoa. Uma vez que ela pensar nessa pessoa, ela vai criar uma conexão com ela. Como está aí na fotinha. Aí eu crio uma ponte entre essa pessoa e o fulano. E aí eu chamo isso de multtelepática. Eu consigo acessar a energia da pessoa. Tem algumas pessoas que são tão avançadas disso, que conseguem ver a fisonomia e ver, só fechar os olhos e ver muita coisa através dessa técnica. Eu não consigo, mas eu consigo fazer tiragens através desse recurso. A gente tem segredos para o mundo, deixa a reparação, porque hoje está um pouco estendido. Essas questões que a gente tem, elas são mais terapêuticas, não são tanto de técnica da tiragem. Você quer partir já para o baralho, para as coisas mais práticas, depois a gente volta para esse. Ou você quer ver esses aqui e depois a gente vê questões do baralho. Ou o pessoal do baralho e isso aqui fica por conta de estudos posteriores. O que você sente? De perder, o que você achar melhor mesmo assim. Vamos passar já para o baralho, então. E aí, se você tiver com o tempo e a disposição da energia, a gente vai voltar com essas questões. Elas são mais terapêuticas, assim. Elas não são tanto práticas. Eu considero importante, mas elas são mais terapêuticas. Tá bom. Legal. Consagração simples do baralho cigano. Você está com seu baralho aí? Sim. Então, vamos consagrá-lo. Você consegue ler o que está escrito? Tá bom. O suficiente para ler. Deixa eu subir. Sim, sim. Bom, basicamente, essa é uma outra técnica de consagração. A gente pode começar com essa só para o seu baralho estar minimamente pronto para fazer alguma consulta. E aí, depois, você sente. Você faz as outras consagrações. Você faz o que é exercício no ano de 48 dias também, se você quiser. Essa é boa aí. A gente começa com essa aí, tá? Basicamente, isso daqui é uma oração. Você vai ler o baralho da mão e com a intenção de consagrar ele. E aí, nesse momento, você precisa respirar profundo, se conectar e fazer essa oração. Você pode fazer daí e eu vou fazer daqui também. Eu vou pegar o baralho e consagrar. E a gente pode fazer ao mesmo tempo, apesar de ser baratos. Tá bom. Quer tentar? Beleza. Eu posso fazer em silêncio, né? Pode. E aí, quando você voltar, você me dá um toque só. Ok. Pronto. Uau. Beleza. Tá. Aí, o que você sabe sobre o significado das cartas? Você compra-las há pouco tempo, é isso, né? Isso. Tá. Você tem aqui a lei guiazinho de carta, o significado das cartas, que geralmente vem da caixinha? Tenho. Beleza. Então, a gente vai fazer uma tiragem. Existem vários tipos de tiragens, tá? Eu acho que eu coloquei várias aqui. E aí, cada um faz do seu jeito, dependendo da necessidade da pergunta. Por exemplo, cadê? Eu tenho as tiragens. Então, nós vamos no final, usando o toque. A tiragem mais simples, minha opinião, é a tiragem de três cartas. Você vai ali, tira três cartas e ela pode ser presente no passado e futuro, positivo e negativo, pode ser aberto e significar o que a gente quiser. Também tem essa tiragem aqui de cruz, que aí já é um pouquinho mais de carta, cada posição significa uma coisa específica. E assim vai, né? Algumas pessoas gostam de tirar dez cartas. Às vezes eu faço tiragem de seis cartas, mas aí é o meu estilo. A mais importante, digamos assim, de todas é a mesa real. Mas aí a gente pode fazer um aprofundamento depois da mesa real, né? A gente precisa fazer um aprofundamento depois, porque ela é mais complexa. Minha sugestão, a gente tentar agora fazer a tiragem de três cartas. E agora a gente vai fazer só um experimento. Não precisa se ater à questão de como vai ser o resultado e tudo mais, né? Eu só vou te mostrar uma forma de fazer só a primeira tiragem e ali, posteriormente, você tá fazendo as suas tiragens com mais segurança e mais tranquilidade. Segura pra tentar? Senti corajosa. Então, assim, você tá com o seu baralho, né? Consagrou. E eu vou te fazer uma pergunta. E aí você vai embaralhar as cartas aí. E vai tirar quantas você quiser. Se quiser tirar só três, pode tirar só três. E você vai ver, a gente vai vendo aí como interpretar essas cartas, tá? E aí eu vou te dando dicas e coisas. Deixa eu ver aqui. Quero perguntar. Eu tô pensando em algo real. E aí, o cliente, ele depende de como você quer trabalhar, né? Mas o cliente pode ou não falar qual é a questão dele. Mas aí vai do cliente pra cliente, de energia pra energia. E no caso de três, nessa tiragem de três cartas, é importante que tenha um tema. Porque você vai tirar por algum motivo, né? Na mesa real, não é importante que tenha um tema. Na mesa real, não é importante que tenha um tema. Na mesa real, não é importante que tenha um tema. E aí a pergunta que eu tenho é se eu devo iniciar o processo de começar uma comunidade com o CBR. Essa é a minha pergunta. Vai se eu tire quantas cartas você quiser. Eu quero que você quiser. Quantas? Cinco. Tá bom. Beleza. Aí você pode arriscar e dizer o que você tá sentindo, o que você acha que significa. E também se quiser me falar quais cartas saíram, vai ser legal. Aqui, pelas cartas que eu vejo, tem uma âncora e eu vejo flores, né? Vejo flores, vejo um caminho. E aí parece que parece ser um caminho seguro. Inclusive, eu tenho bastante, eu tenho um caminho seguro. Eu tenho a carta da âncora. Eu tenho flores. Apois, que eu interpretei como flores. Matos mesmo. Mas agradecei que eu apoio. o cavaleiro. E tenho caminhos. Legal. Você sente que tá positivo? Sim. Legal. Gostei bastante do resultado também, né? Mas na sua segurança em fazer, é raro. As pessoas geralmente se sentem inseguras. Mas assim, é isso. O processo é a gente falar o que sente, né? Tem um pouco de saber o significado, sim. É importante, legal. Mas, principalmente, é da gente ouvir o que a gente tá sentindo, né? É sobre ouvir o que a gente tá sentindo, né? Porque às vezes as cartas delas não trazem, ou a nossa ignorância dos símbolos, a gente não consegue interpretar totalmente a mensagem. Mas por vindo da nossa intuição, a gente consegue reconhecer qual é a mensagem, o que ele tá falando, né? E uma dica legal é, pra quem tá começando, pode não ser o seu caso, não me parece ser o seu caso, mas pra quem tá começando, é tirar as cartas, mesmo sem saber o significado. Eu não sei o significado das cartas, né? Tô tirando ali pela primeira vez. Você tira as cartas e lê pra pessoa o significado de cada carta. Fica um pouco cansativo, talvez, né? Fica um pouco exaustivo. Mas pra quem tá começando, é legal. E você vai fixando o significado das cartas na mente, né? Então, tirou as cartas, você pode tirar sem saber, tira ali e vai lendo uma por uma. Ah, a carta da foi, se ela significa isso, isso, isso e isso. E a própria pessoa, o cliente, a pessoa que tá ouvindo, ela não é uma... Ela não pode estar numa posição de ganha-perde, né? De tipo, ah, eu vou atrapalhar, ou eu quero testar. Se você é boa ou não, né? Ela tem que estar numa posição de ajudar mesmo. Então, ela tem que ouvir o que é significado e relacionar, né? E o nosso trabalho, como cartomante, como oraculista, é realmente pegar o significado da carta e falar o que aquilo, na prática, significa pra pessoa, né? Como você viu ali, a carta da âncora, do caminho e das flores, né? E aí você trouxe a questão de ser um caminho seguro, né? Então, você traduziu, né? Esse é o nosso trabalho, de traduzir os significados, né? E uma dica legal pra começar a despertar é você contar, tipo, contar historinhas, né? Ah, eu tô vendo aqui que se você seguir por esse caminho, você vai ter um caminho seguro, né? Que as coisas vão dar certo, você vai realizar sim. E no começo, pode não vir tantas informações pra montar uma história, mas você pode inventar, né? E esse inventar não é, tipo, inventar de qualquer coisa, de qualquer lugar. A gente acha que, às vezes a gente acha, né? Não todo mundo, mas que a imaginação é mentira. Na verdade, não é, né? Nesse movimento, a gente tá inventando, a gente tá buscando informações. Então, por exemplo, quando eu tô aqui nessa posição de dar aulas, entre aspas, eu tô também canalizando as informações, eu também estou aprendendo conforme eu falo. Nem tudo tá na minha mente. E aí eu vou falando. E esses espaços que não existem, né? Eles são preenchidos com coisas que eu intuo. Coisas que eu recebo, que eu canalizo. Nem tudo que eu tô falando são coisas que eu sei. São coisas que aparecem conforme eu vou falando. Então, fazer esse movimento de falar ao máximo, né? Claro que você não vai fazer, tipo, falar por uma hora quando estiver dando significado, né? Mas e sair inventando. Sair inventando porque vai chegar uma hora que vai ser só a intuição. No começo vai ter um pouco de imaginação, um pouco do nosso ego. Um pouco do que a gente quer, mas depois isso vai se apurando e vai sendo só a intuição, né? Então, uma dica, né, pra todo mundo, mas também pra você, é falar ao máximo sobre o que tá vendo. Porque aí vai despertando coisas. E você vai sentir isso no decorrer. Legal. A gente pode fazer assim. Eu tiro uma pra você, se você quiser. Você se sente confortável, né? Lembrando que a gente tá gravando e tudo mais. Mas se você se sentir confortável, tiver uma questão, eu posso tirar pra você. E aí você tem um vislumbre de como eu faço. Que não é necessariamente a técnica correta, não existe isso. Mas você vai ver uma outra coisa, uma outra técnica. Tudo bem. Você tem uma questão. Uma questão relacionada ao trabalho, em vida financeira. Tá. Eu não tenho certeza de qual caminho eu segui. Legal. A questão, bom. A gente não precisa entrar nesse detalhe, porque estamos gravando. Mas, e aí vai ser até interessante. Nesse caso, você tem uma comparação de duas coisas, né? Dá pra fazer com três cartas, mas tem uma tiragem específica pra isso. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Que é a tiragem de comparação mesmo. Aqui, escolha de decisões. Tem o caminho um e o caminho dois, né? Aqui tá com cinco cartas, não, quatro cartas pra cada um. Eu gosto de fazer com três, né? Mas, basicamente, a mesma coisa. Você tira cartas pra um e tira cartas pra outro, tá? Então, vamos tentar e ver o que acontece. É, vamos lá. Eu tô com a Isa no colo. Tá um pouquinho mais difícil. Bom, então, escolha aí na sua mente qual é o caminho um e qual é o caminho dois, tá? Não precisa falar se não quiser. Se quiser falar, ela também pode. Sim, amiga. Eu tô em dúvida entre seguir o ramo da confecção ou o ramo alimentício, promanecendo o ramo alimentício, ou os dois. Legal. Então, a gente tem como caminho um e o ramo alimentício. E aí, embaralho as cartas. Bom, como eu falei, eu gosto de trabalhar com três, né? Então, a primeira fileira vai ser a confecção e a segunda vai ser o alimentício. O que a gente tem aqui? O primeiro tem uma mulher, né? Essa mulher, eu sinto que tá falando sobre outra pessoa, né? Talvez você tenha, sei lá, você aprende essas coisas com sua mãe ou com alguém da família, mas tem alguém que te ajuda, né? Que me parece que é uma mulher aí que te ajuda, que te acompanha e, de repente, te ensinou algumas coisas daí. Aí, a gente tem a Carta da Lua. A Carta da Lua, ela fala sempre sobre questões ocultas, né? Coisas que a gente não pode ver. Então, me parece que existem alguns processos aí, que pode ser sistêmico, né? Da sua família, dessa pessoa. Talvez uma sócia também. Não sei. Vai ser bem que fala depois. Mas que estão barrando, né? A gente tem aqui a montanha. Então, forças ocultas que trazem grandes desafios, né? Então, me parece que tem uma questão que vai além de você que tá dando uma barrada aí, que faz a coisa não funcionar direito e parece que tudo é mais caro do que precisava ou é mais difícil, ou demora mais tempo. Me parece que aqui você enfrenta mais desafios. Talvez você queira fazer do seu jeito e aí a pessoa não quer, não deixa, cria uma resistência e a coisa não flui. Então, me parece que esse caminho é um caminho de maior dificuldade. É que você vai ter que aí passar por um grande desafio. Embaixo, a gente tem primeiro a carta da Torre. Essa carta, ela fala sobre solidão, sobre isolamento. Então, me parece que esse caminho é só seu, né? Isso daqui é Milani por Milani, né? Isso é bom no sentido de que você tem mais autonomia, você pode dizer o que você quer e fazer o que você quer, mas é ruim porque você tá sozinho, você não tem ajuda, não tem ninguém ou não tem uma presença tão forte. A gente tem a carta das nuvens, né? Essa carta, ela traz uma coisa muito de... A carta das nuvens, ela traz uma coisa de tristeza, né? Essa é a representação dela de livro, né? Mas aqui eu vejo também como uma coisa muito elementuar, aquela coisa muito mental, muito idealista. Então, talvez seja algo que você quer muito e que seria muito bom pra você e tudo mais, só que é mais como... Não quero ter essa palavra. É mais como... Tem muitas expectativas, mas elas não se realizam, né? Não tá realizando. Talvez não esteja dando tanta grana ou não esteja dando a grana que você quer ou não esteja no patamar que você quer. É uma coisa mais de projeto, mais realista. E aí a gente tem aqui a carta do trigo. Aqui também... Não, essa é a... É porque esse livro aqui tem uma simbologia diferente. Mas essa carta, ela fala sobre desafios, né? Pequenos desafios. Então, aqui a gente vê que tem alguns bloqueios também. Ambas estão bloqueadas, né? A segunda tá um pouco menos, mas me parece ser uma coisa de que não vai gerar tanta grana. Ou não está gerando tanta grana. Não é o caminho, assim. Me parece que é mais uma coisa idealista. Mas não é uma coisa que vai ser só carreira e coisas assim. A primeira, ela tem um desafio muito maior, né? Você tem muito menos autonomia. Mas nenhuma das pessoas tá mostrando, tá falando assim, ah, esse aqui é o caminho, é aqui que você vai integrar. Tendo esse cenário em vista, eu diria, assim, que ambos vão trazer muito... vão trazer dificuldades, né? Nesse momento, não tem nenhum que vai... que é a resposta. Talvez isso possa ser uma outra coisa ainda, que ou que não surgiu, ou que tá surgindo. E talvez o momento ainda seja de tocar em paralelo, né? De como... Imagino o que você tá fazendo. Mas me parece que nenhuma das tuas é a resposta ainda, para dar uma atrás do seu desafio. Ambas vão trazer aprendizados, porque é isso, né? Desafios trazem aprendizados. Mas ainda não são a resposta. É isso, falei. Fez muito sentido. Fez muito sentido mesmo. Existe essa presença de uma outra pessoa? Sim, sim. Na primeira, né? Que é a confecção. Existe uma pessoa, que você vê, uma costa ou não, né? Mas que é a minha mãe. E a segunda, eu trabalho sozinha. Eu te queria. E aí você vê que muitas dessas coisas não é porque eu falei, não são porque eu entendo bem das cartas. Porque eu nem entendo tão bem dos elementos, mas como eu já faço isso no dia a dia, eu faço isso para ganhar dinheiro, eu não pago as contas com isso, mas faço muito isso, eu já consigo canalizar um pouco melhor, porque eu tenho mais de prática, né? Então, muitas das coisas que eu falei não são exatamente o significado da carta, mas são coisas que eu recebi, sei lá de onde. Mas fui recebendo e fui falando. E quanto mais a gente tem essa confiança, mais isso vai despertando. Pode falar. Eu achei muito interessante também, porque são coisas que mesmo a gente já tendo, já se conhecendo e conhecendo, eu não tinha falado. Sei lá, se as pessoas estiverem ouvindo, né? Eu falo, nossa, mas eles não conhecem. Não, eu não tinha falado nem sobre as dúvidas, nem nada. É muito mágico, né? Não foi um vídeo muito mágico. Então, vou ser de novo. Eu vou lá outra pergunta. Ah, e você quer assim, caminho 1 e caminho 2? Eu não tinha pensado nisso, mas pode ser também. Peraí, beleza. Eu quero saber se eu tenho de focar agora mais em terapias, ou se é o momento de eu focar mais na questão, não, melhor ainda. Como que está a questão do tarô e do semear, né? Se eu tenho de focar mais minha energia no tarô ou no semear. Porque, só para contextualizar, quem vai assistir, eu tenho um negócio de tarô, né? E ele é apartado do semear. E aí, com a pandemia, contextualizar você também. Com a pandemia, eu fali, né? Com o tarô. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, o semear está caminhando super bem. E o tarô sempre me demandou muita energia, né? E pode ser que, nesse momento, seja a vida pedindo para focar mais no semear. E eu queria saber se eu largo de mão e vou só para o semear ou se eu continuo lá ou se eu continuo com isso. Basicamente, mesmo pergunta que você fez com outros nomes. Também. O que ele falou e o mais vai ser o semear. Tá. Eu vou tirar o que eu gostei bastante. do livro do tarô. E eu também gosto bastante do filme do semear. Eu tenho a carta, eu vou falar o livro. A minha fez, que é o livro. A 27, que é uma carta. Uma pena. A 30, que parece um livro. Pro tarô. O livro me remeteu muito ao conhecimento, né? Que foi algo que te trouxe muito conhecimento. E também a carta é algo que te trouxe conhecimento e que você também pôde enviar muito conhecimento pras pessoas. Ao mesmo tempo que você trouxe e recebeu, né? Você recebeu e mandou, né? Muito conhecimento. E que você cresceu muito com isso, né? Tem uma flor e aí dá a entender que você cresceu bastante com isso. Não sei, né? Floresceu. E o trevo, não sei, o trevo me parece sorte, me remete a sorte, me remete a algo muito bom. Tudo que tem aqui me remete a algo muito bom. que o tarot sempre vai te trazer coisas muito boas, sempre vai te fazer crescer, sempre vai estar presente mesmo na sua vida, sempre vai te dar coisas boas pra trabalhar com outras pessoas também, pra ajudar outras pessoas. É como se fosse um destino mesmo, pra ajudar as pessoas através do tarot. E como semear, eu tenho pássaros, eu tenho sol, é a 31 pássaros, a número 12. Eu tenho a número 8, que parece um caixão e que olhando assim, né? Falando caixão, parece assustador. E tem o 21, que é uma montanha. Parece, também vejo o semear como algo livre. Eu vejo algo livre que vai sempre em direção ao sol. E o sol como algo bom mesmo. O semear parece, não sei, parece que eu não consigo ver muito bem, né? Não sei se algo precisa acabar pra que o semear, né? Parece que algo precisa acabar pra que o semear prospere. Que se algo não acabar, o semear não vai prosperar. Vai ter essa carreira. É isso que eu vejo. Um ciclo precisa encerrar pra... E abre. Entendi. Eu penso em várias coisas quando eu ouço isso. Essa questão de acabar, né? E tem também essa coisa do mundo do tarô, que eu meio que já morreu, só que não fui enterrado. Porque eu fali, eu literalmente fali. Mas também tem o meu emprego CLT que me demanda muito tempo, né? Se eu não precisasse estar lá, estaria mais tempo no semear e aí a gente teria mais coisas incríveis acontecendo. E também o próprio semear, como é hoje, né? Ele é muito dependente de mim. E tenho você, tenho as outras pessoas, mas ainda é muito meu, né? Então, de repente, ele morrer como algo meu e renascer como algo mais independente, né? Que é a ideia, né? A ideia do semear é de ser livre, né? De ser de todo mundo, não ser meu. Não precisa não acontecer só na minha casa, né? Os trabalhos e as coisas. Então, ser mais livre. Mas é, bate muito, bate muito o que você falou. Interessante que você está super pronta, né? Você já é taróloga, já está ótimo. Muito bom, muito legal ver isso. Está super pronta. Ah, eu estou tudo bem. É. Bacana. Então, a gente pode já ir até para a mesa real, se você quiser. É, nossa, estou super empolgada. Real. Bom, a mesa real é a principal forma de jogo, né? É tipo, ultimate, é o estágio de que a gente está mais avançado, digamos assim, né? Então, a mesa real, ela é um pouco mais complexa, né? Mas você está no nível legal para ir. Na mesa real, a gente joga todas as cartas, né? E ali a gente tem tudo sobre a vida da pessoa. A gente literalmente abre a energia da pessoa toda, né? Então, a gente tem sobre toda a vida da pessoa aí. E como que funciona a mesa real? Ela é dividida aí em linhas e colunas, né? Nessa parte tem mais, 4 linhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Então, a gente não precisa perguntar nada para a pessoa, mas se quiser perguntar pode também. E a gente abre a energia da pessoa na mesa. Eu vou abrir aqui a tua. E aí, se você quiser abrir a minha também só no nível de exercício. Então, embaralhamos como sempre, a gente sempre embaralha ali, tensionando, pensando na pessoa, na energia que a gente vai abrir. Também pode fazer uns rezos, umas orações nesse momento. É um momento de conexão mesmo. E aí, a gente vai montando quebra-cabeça, vai jogando as cartas toda vez. Como a gente vai jogar todas as cartas, é um processo mais demorado. Eles são 7, né? São 8, como não se vale errado. Não sei nem se a minha vezinha vai caber. Coloca um meio de cima da outra. E aí, a gente vai colocando nessa sequência. Deixa eu mudar a vista para ficar mais claro. Então, a gente vai montando da esquerda para a direita e de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colunas. Vai jogando embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 9. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 9. Obrigado.